A Boa Palavra de Deus A Boa Palavra de Deus E nós seguimos estudando a revista Compromisso, da editora Convicção. Nesse trimestre, nós temos tratado sobre o tema Isaías. O título da lição de hoje, Um Convite Irresistível. O convite à salvação. É possível nós percebermos aqui em Isaías a premissa que vem desde Gênesis de que a salvação, ela sempre foi um plano universal do Senhor, ou seja, para todos os povos. Isaías capítulo 55, verso 1. E como eu disse em Gênesis capítulo 12, verso 3, quando do chamado de Abrão, ali o Senhor já previa a bênção para todas as famílias da terra. Diz assim o texto. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Bom, então fica claro aqui em Isaías, já no período pós-exílico, um convite nítido à salvação, no qual a graça de Deus é oferecida gratuitamente a todos os povos. O verso que lemos no capítulo 55, verso 1, diz assim. Vocês não possuem dinheiro algum. Venham, comprem, comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. O comprar sem dinheiro e sem custo aqui, ele é uma alegoria que remete à graça de Deus. E ainda sobre a ideia da salvação universal, Isaías cita o rei Davi como uma espécie de proclamador da graça de Deus para todos os povos. Isaías 55, versos 3, a parte B, e verso 4. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz, é uma referência ao rei Davi, uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Então, frente à proclamação profética da graça de Deus aqui em Isaías, cabe ao povo ouvir e atender a voz profética. Isaías 55, verso 3, a parte A. Ao longo dos séculos, nós permanecemos como proclamadores das boas-novas de salvação a todos os povos, uma vez que somos comissionados pelo Senhor. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. João 3, versos 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, então, ele chama a cada um de nós para esse propósito, de proclamar sua palavra. Lucas capítulo 19, verso 40. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. E a palavra de Deus exerce uma influência imensa sobre os corações humanos. Isaías 55, 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. A palavra de Deus é viva e eficaz e produzirá, sim, transformação na vida de quem a ouvir. Isaías 55, 13. No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro e, em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. A urgência do convite. Como eu disse, Deus sempre teve um plano de salvação para a humanidade, desde Gênesis. Gênesis 3, 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Mas foi necessário um longo período de tempo para que a promessa messiânica fosse progressivamente desenvolvida. Passando, inclusive, pelo período profético até a sua concretização em Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, podemos compreender que Deus, que não está preso ao tempo, se revela em nosso tempo cronológico. Isaías 55, verso 6. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Devemos concluir que há, então, sim, um tempo específico para a ação salvífica de Deus. Mas esse tempo chegará ao fim. Seja por conta da finitude humana, uma vez que não vivemos para sempre nesse mundo. Tiago, capítulo 4, verso 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Ou porque essa condição de tempo específico para a salvação já está posta pelo próprio Deus. Por isso, nós devemos buscá-lo enquanto está perto. O homem, então, deve aproveitar o tempo que tem para se posicionar diante de Deus, pois chegará o momento que não poderá mais achá-lo. Então, esse tempo é hoje. Hebreus, capítulo 4, verso 7. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje. Ao declarar, muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Eu lembro aqui do hino 259 do cantor cristão, que diz assim no seu estribilho. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Mas essa mensagem de convite, ela tem critérios. Primeiro, a necessidade de conversão, transformação de vida. Isaías 55, verso 7, a parte A. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Foi assim com o próprio Isaías, com o Zaqueu, com o apóstolo Paulo. E assim é com cada um de nós quando o Senhor nos faz novas criaturas. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. E o segundo critério é voltar-se para Deus. Isaías 55, verso 7, a parte B. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Quando nos voltamos para Deus, ele há de cumprir os seus propósitos em nossas vidas. Isaías, capítulo 55, verso 9. Certamente Deus tem o melhor para cada um de nós. Então não deixe para amanhã. Se você ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus, faça isso hoje. Só ele tem o melhor para a tua vida. Vamos orar? Querido Deus, nós entramos em tua presença, agradecidos pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. Agora eu quero colocar a vida daquela pessoa que ainda não entregou a sua vida a ti, ó Pai. Que essa decisão seja tomada agora, nesse instante, ainda hoje, ó Pai. Haja sobre a vida dela, abençoa da cabeça aos pés. Nós queremos que o Senhor é um Deus que transforma as vidas daqueles que se entregam a ti. E por isso nós te agradecemos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, por essa lição. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar a sua dúvida ou comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Não se esqueça. Leia, estude, entenda a Bíblia. Leia, estude, entenda a Bíblia. Leia, estude, entenda a Bíblia. Brasil, a esperança é Jesus. A alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Brasil. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz. Brasil. E por amor não vou me calar. De norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Sim, Jesus. A alegria nele encontrarás. A alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. A alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. A escolha é Jesus. A esperança é Jesus. É Jesus. A escolha é Jesus. A essência é Jesus. A esperança é Jesus. Cristo é a única esperança. Neste mundo tão Alma Clela department. Para a santa liderança. Do Evangelho no Brasil Cristo é a única esperança Nesse mundo tão oceano Para a santa liderança Do Evangelho no Brasil A esperança é Jesus A alegria nele encontrará Brasil, a esperança é Jesus Nova vida ele te dará A alegria nele encontrarás Nova vida ele te dará Brasil 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 Legenda Adriana Zanotto